Você sabia que ao obter relatórios precisos é possível validar ideias e adotar melhores práticas dentro da sua empresa? Não? Então se liga que essa é a dica da semana. Vem comigo! Muito bem! Já devidamente logados aqui no Aladix Plus, nós temos aqui uma ferramenta de relatório, prática, para você que precisa obter relatórios precisos e de forma fácil. Em pouco tempo, em poucos cliques, você consegue obter diversas informações referentes à sua ferramenta. E nós vamos utilizar hoje a integração com o Service Desk Plus, onde nós vamos trazer diversas informações que vêm importadas dessa ferramenta para você que utiliza o Service Desk Plus para atender chamados, utiliza para o seu Helpdesk, o seu catálogo de serviço. Você que precisa de informações e não quer perder tempo criando linha de código, trazendo relatórios manuais, relatórios que inúmeras vezes são complexos e não trazem as informações em primeira mão. Então você pode utilizar a integração com o Service Desk Plus, que podem ser personalizáveis ou até mesmo utilizar os dashboards que estão disponíveis, que já estão prontos por padrão da ferramenta. Então, por exemplo, nós temos aqui na primeira parte a opção de criar relatórios ou dashboards. Você pode criar e visualizar relatórios gráficos, você pode ter aí sumário, você também pode ter de forma tabular e criar as dashboards de acordo com a sua necessidade. Então você quer ter informações personalizadas, criar um dashboard personalizado, sem problemas. Você também pode criar, adicionar textos, imagens. Então você pode ter aí o seu dashboard personalizado, trazendo as informações que você precisa. Então você tem diversas opções de projetos, relatórios de projetos, histórico de análise. Você também tem o histórico da sua parte técnica. Você tem também grupos de suporte, o histórico desse grupo de suporte. Você tem também a opção de criar seus relatórios de catálogo de serviço, como isso está sendo trabalhado, os top teams. No caso, você pode ter aí diversas informações dos técnicos top 10, os mais utilizados, os que mais estão atendendo a demanda dos seus técnicos. Você também tem diversas opções de relatórios de mudança, a gestão de mudança, onde você também pode ter esses relatórios. Relatórios do CAB, nessa parte, nessa função tão importante dentro da sua empresa. Então temos também relatórios técnicos relacionados ao seu suporte. E um dos mais importantes no atendimento, na qualidade do atendimento prestado, relatórios de SLA. Então você pode ter aí, basta arrastar e soltar e você terá aí a sua dashboard criada. Você pode ter aí diversas formas, né? Você pode ter também em percentagem, né? Você pode ter diversas informações aí. Então você tem aí várias formas de visualizar, criar a sua dashboard. Você pode editar, você pode mudar as posições. Então você vai ter aí informações diversas sem qualquer problema, né? Você tem aí uma ferramenta de relatórios, onde você pode editar de forma gráfica com o simples arrastar e soltar. Então você também tem o Worklog. Você pode ter aí relatórios de Worklog. Então você vai ter aí as informações, as suas trilhas de informação, onde você poderá utilizar sem problema, né? Você também tem a parte de Helpdesk, né? O Overview. Então tudo isso você pode simplesmente selecionar e soltar, trazendo aí as informações que você precisa. Você que tem na sua empresa, por exemplo, um setor onde você tem diversos monitores. Então você pode ter aí as suas dashboards criadas, né? E pode armazenar, né? Aqui nessa plataforma, né? Com o nome determinado dos relatórios que você está criando, né? Você está importando aqui, né? As dashboards. E aí você pode colocar de forma visual, né? Para que a sua equipe possa ter um acompanhamento e até mesmo você também. Então aqui eu teria a opção aí de criar uma nova dashboard, né? A parte de exploração, eu tenho aqui várias dashboards criadas, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, análise de SLA. Essas são as dashboards já criadas por padrão. E eu tenho aqui as informações onde eu posso eliminar algumas informações, adicionar, né? Então eu consigo aí isolar as informações que eu preciso. Eu tenho aqui também outras informações gráficas que eu posso também retirar, né? Da minha visualização. Então eu tenho aí informações completas, né? Da minha SLA dentro da minha empresa. Então se eu fosse visualizar hoje, eu teria essas informações. Ah, mas eu posso isolar por técnico? Tá, eu posso determinar aqui os técnicos que eu quero visualizar, o relatório de cada um. Então eu posso isolar as informações dessa forma, posso isolar através dos grupos, posso isolar por departamento, posso isolar por período também. Então nós temos aí filtros de forma bem fácil, simples e visual para que você possa utilizar. Além dos relatórios aqui que estão bem prontos, né? Então se eu não quiser criar um novo relatório, eu posso utilizar os relatórios que já estão aqui prontos. Então eu vou utilizar um desses para visualizar. Então eu tenho aqui alguns relatórios prontos que eu posso utilizar e ele vai me mostrar de forma visual. Eu posso utilizar no formato de pizza, né? Relatório gráfico de linha, né? Então eu posso também ter gráficos aí através de barras. Então eu tenho aí diversas formas de visualização, onde eu posso trazer a informação sem qualquer problema, né? Isolando também por técnico, né? Por local. Então por cidades, por exemplo, eu quero visualizar apenas São Paulo. Então eu clico aqui, dou um ok, vai me mostrar as informações referentes à cidade no qual eu quero ter a visualização. Então é de forma muito simples, né? As informações também, né? Os seus dados, né? Então você tem a informação aí, todos os dados, né? Dos projetos. Você tem a informação do seu CAB, né? Você tem a informação também dos seus ativos. Então tudo vai abrindo aqui. Você tem diversas abas que você pode ter a administração sem qualquer problema, né? Ferramenta muito leve de integração com o nosso Service Desk Plus. Então você tem aí uma lista, né? Por exemplo, dos ativos, né? E tudo renomeado. Então sem problema. O tipo de categoria, o produto que está sendo aí mapeado. Então você tem essas informações de forma muito fácil. E como funciona isso? Eu vou ter que fazer uma integração manual? Não. Realizando a integração com o Service Desk, por exemplo, O Analytics Plus, ele pega as informações, faz o cruzamento dessas informações E já traz aqui pra você. Então você não vai precisar digitar linha de comando. Você não vai precisar fazer nada de forma manual. Você já vai ter as informações. Ele já faz esse trabalho pra que você não tenha qualquer tipo de dor de cabeça Na hora de criar os seus relatórios. Então eu preciso de um relatório pra agora, né? Uma visualização 360 do meu setor técnico. Então eu já tenho aqui, por exemplo, pronto. Eu não preciso trazer informações, passar semanas, às vezes meses, Coletando as informações pra trazer um relatório, né? Então acabou aquela questão de criar relatório de forma manual E ter que apresentar, né? Aquele período lá, aquele tempo coletando as informações Fazer o cruzamento de dados e trazer, né? O Analytics Plus, ele traz pra você aí de forma muito fácil Onde você vai poder apresentar e trazer as informações Então um relatório, quando ele é bem criado, né? Um relatório, quando ele tem as informações corretas Você pode adotar melhores medidas Por exemplo, um relatório de SLA Você pode adotar melhores medidas Quando esse relatório apresenta um número negativo No atendimento Então você pode melhorar a qualidade do seu serviço prestado Atendendo, né? Os requisitos que foram pré-determinados no contrato Você pode aumentar a performance, por exemplo, do seu suporte técnico Então ficou curioso pra saber como é que faz essa integração Como você pode integrar o Analytics Plus ao seu sistema É só entrar em contato conosco Acessar o nosso site Solicitar mais informações Nós lembramos que o Analytics, ele tem diversas integrações Além do Service Desk Plus Ele funciona com o PAN 360 O Open Manager Que são os mais populares, né? O Application Manager Então são os mais populares Nós temos também o Support Center Plus Nós temos o Password Manager, né? Que além dele ser um cofre de senhas Ele vai tratar toda a vida útil dos usuários criados com as suas senhas Então é importante ter os números, né? Um relatório de fácil entendimento Porque inúmeras vezes você trabalha numa empresa onde nem todos são de TI Então quanto mais fácil o entendimento do relatório Mais fácil a informação vai circular Então se você quer um relatório preciso sobre o status das senhas As senhas criadas, usuários criados Você pode trabalhar aí com o Password Manager Pro Integrado ao Analytics Plus E também ele tem integração aí com um gerenciador de Endpoint Que é o Desktop Center, né? Você faz um controle Você tem os números do controle da sua rede, né? Dos Endpoints conectados Você tem aí os números de forma bem fácil Através dos relatórios, né? Toda a estrutura, a infraestrutura da sua empresa Além da sua TI E também tem a integração com o Mobile Device Manager Plus Onde você vai poder também ter informações aí Dos seus dispositivos mobile Então sabemos que o Analytics Plus tem diversas integrações aí E você pode utilizar sem qualquer problema Basta obter mais informações de como isso pode ser feito, né? A integração é super fácil, né? Não necessita de uma demanda alta de trabalho, né? O sistema, ele já trabalha por você Então você vai ter aí muito rápido o resultado que você precisa Não consegue gerar relatórios fácil, né? De forma fácil, de forma rápida, de forma prática Entre em contato conosco Procure saber mais do Analytics Plus Se você gostou desse vídeo Dá um curtir Compartilhe o nosso canal E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!